Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Estamos iniciando o capítulo 15. E essa passagem diz o seguinte. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Uma passagem, mais uma passagem, na verdade, onde os escribas e fariseus tentam, de alguma forma, pegar Jesus. Tentam mostrar ou provar que Jesus e os seus discípulos não cumpriam os mandamentos, Não cumpriam a tradição, as leis judaicas. Eles ficavam o tempo todo buscando algum motivo para tentar acusar Jesus. Jesus era um grande incômodo para eles. Jesus questionava muitas das tradições dos anciãos, Muitas das regras estabelecidas pelo judaísmo que não tinham nada a ver com a lei de Deus E que, na verdade, eram regras que favoreciam, de alguma forma, os próprios escribas e fariseus E deixando sempre o povo em segundo plano E Jesus, claro, tudo que tinha a ver com as leis divinas, a questão ética e moral Ele, como disse, deu cumprimento Ele seguiu, ele validou Agora, as regras estabelecidas pelo judaísmo, que eram culto externo, esse tipo de coisa É claro que Jesus não autorizou, na verdade, desautorizou tudo isso E a gente vai começar aqui com uma palavra chave, que é lavar as mãos Vamos lá, só para a gente tentar entender o que é essa regra, por que faziam isso, o que era Em vez de mergulhá-las numa vasilha com água Nos tempos antigos, era comum lavarem-se as mãos por se derramar água sobre elas A água suja, então, escorria para a vasilha ou bacia sobre a qual se punha, se colocava a mão Os escribas e fariseus do século da era cristã davam grande importância à lavagem das mãos E criaram caso com Jesus, porque os discípulos dele não consideravam as tradições dos homens Dos tempos antigos, por não lavarem as mãos antes de tomar uma refeição A questão era essa, não lavavam as mãos antes de tomar uma refeição E a gente vai falar assim, ah, mas isso é questão higiênica Não naquela época Não se tratava de lavagem comum das mãos por razão de higiene Não se tratava disso Mas sim de um ritual cerimonial Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos Conforme está em Marcos, capítulo 7, versículo 2 a 5 E Mateus, capítulo 15, versículo 2 O Talmud babilônico, no Sotar 4b Coloca alguém que come sem lavar as mãos no mesmo nível daqueles que têm relações sexuais com uma prostituta E diz que quem menosprezar a lavagem de mão será desarraigado do mundo Só para a gente ver Como as coisas chegaram ao extremo Eles comparavam o não lavar as mãos com aqueles que mantinham relações sexuais com prostitutas Para vocês verem a importância que se dava a esse ato E era um ato cerimonial, não de higiene Claro, o ato de higiene sempre será válido Até os dias de hoje a higiene é primordial Naquela época não se pensava nesse jeito A lei prescrevia que o sacerdote lavasse as suas mãos e seus pés Na bacia de cobre localizada entre o santuário e o altar Antes de ministrarem junto ao altar Ou entrarem na tenda da reunião Isso está em Êxodo, no capítulo 30, versículo de 18 a 21 A lei também dizia que em caso de se encontrar uma pessoa assassinada E fosse impossível determinar com certeza quem foi o assassino Os anciãos da cidade mais próxima de onde se encontrou o morto Deveriam levar uma novilha que ainda não havia sido colocada para trabalhar Ou que nunca havia puxado um jugo para um vale de torrente em que corresse água E ali quebrar a nuca da novilha Depois disso, os anciãos deveriam lavar as mãos sobre a novilha Denotando a sua inocência com respeito ao assassinato Está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo de 1 a 8 Também segundo a lei, a pessoa era considerada impura Se fosse tocada por alguém que tivesse um fluxo E que não tivesse lavado as mãos Levítico, capítulo 15, versículo 11 Alguém que fosse tocado pela mulher em período de menstruação No ciclo de menstruação Se fosse tocada, precisava urgentemente lavar as mãos Se não era considerada uma pessoa impura Só para vocês verem o que isso tudo era um grande embrólio Uma grande... Eram regras, eram coisas que sem nenhuma fundamentação Mas que eram importantes para eles E Jesus simplesmente passou por isso Passou por cima disso Ele não deu valor a isso Porque ele sabia que isso não tinha nada a ver com as leis divinas Não tinha importância nenhuma Ele sabia sim que o importante era a questão higiênica Mas não como cerimonial E aí Jesus não estabelece aos seus discípulos Essa necessidade de usar ou lavar as mãos Com função cerimonial como acontecia aqui entre os judeus E aí vamos lá para o nosso estudo E aí tem uma passagem Vieram de Jerusalém Isso deu na sinagoga de Carfanaum Onde Jesus já ensinara por muitas vezes E onde realizaram algumas notáveis dos seus milagres Carfanaum passara a ser a sua cidade adotiva A gente vê que o ministério de Jesus é muito em torno de Carfanaum E ninguém ali o desconhecia Todo mundo conhecia Jesus em Carfanaum Até pelas suas caminhadas Pelas suas curas Pelas suas discursos Esses fariseus e escribas Eram os representantes oficiais Lá do finédrio dos judeus Os principais oficiais da nação de Israel Eram esses aí que se apresentaram para Jesus naquele momento Em outra porção do Novo Testamento Ou em outra peça literária Lemos que não era rara a formação de delegações Como a que a gente está vendo aqui E que as autoridades de Jerusalém Utilizassem o descimento Afim de controlar a situação religiosa em todo o país Quando havia grande necessidade de fiscalização O que eles faziam? Eles criavam comissões Lá nessa comissão iam os escribas, os fariseus E iam nos lugares para resolver as questões religiosas E uma dessas comissões é que vem abordar Jesus Sem dúvida Entre eles estavam os homens mais perigosos Em questões religiosas dos judeus Eram pessoas que vinham para resolver problemas Para condenar, para fazer alguma coisa desse tipo Eles esperavam desacreditar Jesus À vista do povo Ou conseguir fazer algo que pudesse Colocar ponto final em seu ministério Ainda que isso envolvesse sua morte Já era um planejamento lá Que vinha se desenvolvendo Para chegar à crucificação de Jesus Como aconteceu mais tarde Então, isso tudo Tinha um objetivo Que era eliminar a presença de Jesus Jesus, como eu falei agora há pouco Era um incômodo Jesus vinha questionando vários procedimentos judaicos Que favorecia um grupo de líderes religiosos Em detrimento do próprio povo Em detrimento da ligação do homem com Deus Porque lavar as mãos Fazer esse tipo de coisa Que a gente vê em tantos cultos externos do judaísmo Não leva ninguém a Deus A gente via a postura dos fariseus Dos escribas Dos rabinos Desse povo Que agiam totalmente contra as leis de Deus E formalmente faziam aquelas Aquelas coisas que eram formais E se achavam os eleitos E isso Trazia consequências extremamente sérias E Jesus vendo esse tipo de coisa Para que o povo entendesse Que isso tudo era errado Ele começou a mostrar que isso não estava certo Jesus mostra lá A gente vê no evangelho de Jesus Quando começa aquela passagem Que Jesus começa assim Ouviste o que foi dito aos antigos Eu porém vos digo Ele começou a corrigir várias coisas Isso não foi muito bom para os judeus Principalmente os do sacerdócio Por diversas vezes Já observamos controvérsias de Jesus Com os oficiais judeus A gente viu isso algumas vezes Dentro do Novo Testamento Sobre o poder de perdoar pecados Está lá em Mateus capítulo 9 versículo 3 Sobre a associação de Jesus com os pecadores Está no Mateus capítulo 11 versículo 11 Sobre a não observância do jejum Mateus capítulo 9 versículo 14 Sobre o exorcismo de Beuzebú Está lá em Mateus capítulo 12 versículo 24 Sobre a questão do sábado Está lá em Mateus 12 também Capítulo 2 a 10 E a controvérsia registrada Neste texto agora Diz a respeito da questão cerimonial Você vê que tem vários fatores aí A questão de perdoar pecados Eles associando Jesus com pecadores A observância do jejum Que eles questionam Jesus Chamaram Jesus de Beuzebú A questão do sábado E aí por aí vai Eles estavam o tempo todo Buscando alguma coisa Claro que não conseguiam Porque Jesus tinha toda uma sabedoria Claro conhecedor das leis de Deus Como ele era Ele E sendo um espírito puro Com Uma capacidade de alugar muito grande Ele sempre conseguia de alguma forma Colocar todas essas questões Contra os próprios judeus Contra os próprios Escribers e fariseus na verdade E aí Eles estavam cada vez mais revoltados Lembra aquela questão também Do pagar imposto A César Eles vinham questionando Jesus Por diversas vezes Queriam pegar Jesus de alguma forma Mas Jesus sempre Com a sabedoria toda que tinha Ele ia Se desvencilhando dessas perguntas Respondendo de forma extremamente sábia E não permitindo que eles Interrompessem o seu ministério Antes da hora Jesus sabia que o ministério dele Ia ser interrompido Foi lá no final Quando ele foi crucificado Até então Jesus não Não era o momento Ele precisava ainda Passar muitas coisas Vamos fazer um pequeno intervalo E já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus Até já Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A vida e ensinos Do guia e modelo da humanidade Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta Hoje estamos falando Sobre a passagem Contida no Evangelho de Mateus No capítulo 15 Versículo de 1 a 3 Que diz o seguinte Então chegaram ao pé de Jesus Uns escribas e fariseus De Jerusalém Dizendo Por que transgridem Os seus discípulos A tradição dos anciãos Pois não lavam as mãos Quando comem pão Ele porém Respondendo disse-lhes Por que transgridis Vós também O mandamento de Deus Pela vossa tradição Jesus Retruca Diz Aos escribas e fariseus Que na verdade Quem Não Cumpria as leis de Deus Eram eles E não os discípulos do Cristo Nem o próprio Cristo E aí ele fala Em tradição dos anciãos É uma referência A interpretação oral Escrita Da lei de Moisés Mais tarde Codificada Na Misna Cerca de 219 anos Depois de Cristo A qual foi acrescentada Posteriormente A Gemara No século V Depois de Cristo Que é um volume De material De ensino Criado principalmente Para interpretar E completar A Misna Todo esse material Constitui o Talmud Que é uma espécie De enciclopédia Das tradições judaicas Que os judeus Usavam como suplemento Da Bíblia Eram tradições orais E aí depois disso A gente vê Depois Começa lá O Misna 219 anos Depois de Cristo E Termina lá No século V Depois de Cristo A formação Desse material Todo Dessa enciclopédia Toda No que tange A multidão De leis e regras Escritas Dessa literatura Lightfoot Escreveu o seguinte Lege-se Vacal Et Si Per Tardium Et Nauseum Post Que significa Lê-las Se tiveres tempo E se puderes Suportar O tédio E a náusea Era tanta besteira Que ele fala isso Se puderes Suportar O tédio E a náusea Que Eram coisas Realmente Que eram ridículas Muitas vezes Que Foram criadas Para deturpar As leis divinas Que estão no Velho Testamento Para interpretar As leis divinas De forma Bem Diferente Do que realmente Quer ser Muitas das autoridades Religiosas Davam a mão Mais valor A essa Dão mais valor Desculpa A essa literatura A maior parte Da qual ainda não foram Codificadas ao tempo De Jesus Do que as escrituras Do Antigo Testamento Eles acabavam Se prendendo mais Nessa literatura Que hoje é o Talmud Do que ao próprio Velho Testamento Porque a interpretação Modificou o Velho Testamento E aí Eles davam mais importância A isso Do que ao próprio Velho Testamento E tradição Vem do vocábulo hebraico Que significa Receber Por conseguinte Seriam os ensinos Recebidos Pela comunidade Religiosa Que supostamente Teriam sido Recebidas Das mãos de Deus Talmud Deriva-se De uma palavra hebraica Que significa Doutrina Com raízes Recebido Oralmente Depois virou Claro A gente vê Que isso tudo Virou Uma estrutura De um livro Que hoje Pertence Aos códigos Judaicos Não lavar as mãos A questão está aí Havia muitas Indiferencias Regras Que se aplicavam A qualquer situação Da vida Entre essas regras Havia aquelas Que orientavam A lavagem Das mãos Eram regras Que todos os judeus Precisavam Obrigatoriamente Seguir No princípio Exigia-se Que as mãos Fossem lavadas Antes das refeições Com a passagem Do tempo Os mais velozes Também começaram A lavar as mãos No decurso Das refeições Durante as refeições Também lavar O rito envolvia Uma forma especial De lavar Levantando as mãos E fazendo a água Escorrer Sobre os pulsos E daí Os cotovelos A lavagem Antes da refeição Exigia a imersão Total das mãos Em água limpa Especialmente guardada Para essa finalidade Era uma água especial Então a gente vê Que tinham regras Não era ir lá E lavar as mãos Tinha regras Levantar as mãos Permitir que a água Corresse pelos pulsos E daí Até os cotovelos Inicialmente A gente entende Até que O lavar Antes das refeições Mesmo que não tenha Tido a finalidade Da higiene Foi uma maneira De se passar ao povo Uma questão de higiene Mesmo que não fosse Com esse sentido E eu acho que nem Os judeus sabiam Que era com esse sentido Mas a inspiração Vem para que Criassem Processos Que levassem as pessoas A ter um pouco mais de higiene Costumes de higiene Falando melhor E aí Depois Começou a se abusar Antes da refeição Durante a refeição Com o ritual Levantar as mãos Deixar que a água Corra pelos pulsos Chegando ao cotovelo Que já não é Uma coisa tão simples De se fazer Esse rito Nada tinha a ver Com a higiene física Mas eram reputados Um tipo de higiene Espiritual Para eliminar O perigo Do contato Com os gentios Olha só E outras coisas Que causavam Imundícia cerimonial Perigo esse Que se multiplicou Enormemente Depois que os romanos Dominaram a nação Então o lavar as mãos Ela tinha um objetivo De higiene espiritual Como se lavar as mãos De alguma forma Limpa o espírito De contaminações É muito mais fácil Você criar regras assim Do que dizer O indivíduo Que ele precisa Fazer uma reforma íntima Ele tem que deixar De seguir Alguns vícios morais E se melhorar Então lava as mãos Criam rituais externos Que não resolvem de nada Mas que Massageiam De alguma forma A consciência Dos indivíduos O rito Da lavagem das mãos Supostamente Livrava-os Da imundícia Do mundo Tornando-os dignos De adorar a Deus E de receber Benços divinos Era Com esse objetivo Como se Livrar as imundícias Do mundo Não é imundícia De higiene Não é imundícia No que eles estão Dizendo de respeito É imundícia Morais São os vícios morais As pessoas Ficavam livres disso E a despeito Do fato Dessas coisas Nos parecerem Tolices Esses ritos Tinham imenso Prestígio Entre as autoridades Religiosas E muitos Entre elas Entre as autoridades Situavam Entre os ritos De maior importância Na tradição Olha só As coisas A nível Que vão chegando A gente vai A gente vai se deparando Com coisas Cada vez mais Externas Que acreditar Que você lavando As mãos Com um ritual tal Você vai se purificar Espiritualmente Se livrar Dos vícios morais E coisas Que não permitam Que você faça Uma adoração Correta a Deus É muito inocência Lemos que a desobediência Ao rito Da lavagem Das mãos Requeria Que o indivíduo Se justificar Ante o sinédrio E era suficiente Para excomungar Alguém da sinagoga Você vê Quem não lavar Essas mãos Tinha que ia o sinédrio Se justificar Por que não lavou E podia ser excomungado Ser expulso Da comunidade Sabe-se também Que o Rabino Akiba Quando encarcerado E tendo Muito pouca Quantidade de água Para beber Que só servia Para ele Não morrer de sede Ainda assim Obedeceu A regra E a água Que lhe era dada Era usada Por ele Na lavagem Das mãos O que lhe grangeu Muitos aplausos Dos fariseus Veja só A pessoa Entre Sobreviver Que a água Para beber Para sobreviver E lavar as mãos Ela preferia Lavar as mãos É um Rabino A que ponto Chegou isso Pessoas Estavam totalmente Fora Do que realmente Era o correto E o que era importante Ou não Lavar as mãos Essa citação Do Rabino Ilustra Como era importante Para os judeus A tradição Dos anciãos Diz assim Meu filho An Atende as palavras Dos escribas Mais do que As palavras Da lei Porque as palavras Da lei São afirmações E negações Mas as palavras Dos escribas São todas Pesadas E qualquer Que as transgride É digno De pena De morte Olha só A citação Que está lá Que A palavra Dos escribas Era mais importante Do que as palavras Da lei Do que estava No Velho Testamento Estava com autoridade Acima dos profetas Observem só isso Tudo E vamos lá Eis que outra citação Que ilustra A importância Da lavagem Do ritual das mãos Para os judeus E religiosos Vamos ver Qualquer Que come pão Sem lavar as mãos Tem a mesma culpa Do que Do que se tivesse Deitado Com uma prostituta É A mesma coisa O reverendo Eleazar Ele diz o seguinte Qualquer Qualquer que despreza A lavagem Tanto crianças Com o bicho Com o bicho papão Criaram Um espírito Chamado Shibita Eleazar Ben Shanak Foi Excomulgado Por não ter Observado Esse rito E mais tarde Quando faleceu Os membros Do sinério Jogaram pedra Sob seu sepulcro Para mostrar O ódio Que não tinham Contra ele Por não Haver observado Suas prescrições Tradicionais O cara Foi Condenado E quando Morre Ele ainda Os judeus Os membros Do sinério Dos escrivos Fariseus Vão ao sepulcro A pedrejar Tacar ódio Tacar pedra Para mostrar ódio Para mostrar Que o Porque o indivíduo Não 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 seguia As prescrições Das tradições O indivíduo Que tinha enxergado As coisas Com um pouco Mais de clareza E falou Isso é besteira Não vou seguir isso Foi excomungado E depois de morto Ainda apedrejam O sepulcro Não é fácil não Gente São A gente vê isso Inclusive ainda hoje Não só no judaísmo Mas nas religiões Às vezes Se criam algumas tradições Que não tem nada a ver Não tem Não tem sustentação nenhuma No próprio evangelho Vamos dizer Dentro do cristianismo E passam a ser Mais importantes Do que as próprias Palavras do Cristo Ainda somos assim Podemos achar Tolice O que eles faziam Nós também somos tolos Então Ficamos por aqui Semana que vem Estaremos mais uma vez Reunidos Com o programa Nos Caminhos de Jesus Até lá gente Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita Sobre o guia e modelo Da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro E aí